Então, agora iremos dar início a uma mesa relacionada ao ser OJS e DOI. Está na nossa programação, então teremos algumas apresentações e depois uma discussão aqui aberta ao público. Então, eu queria convidar um representante do IBICTE, Miguel, também um representante da editora Cubo, Luciano, Universidade Federal de Santa Catarina, será representado pela Andréia e pela Claudiana. Eu estou representando a UEM, Universidade Federal de Maringá. E o Ete também participa da mesa. Vamos começar primeiramente com a apresentação do Miguel. O Miguel é, como nós falamos, uma das pessoas que implementou o OJS no Brasil, a partir de 2003, né Miguel? Em 2003, começamos o primeiro trabalho. Em 2004, eu já estudava um pouquinho também o OJS. Em 2005, eu publiquei uma revista. O Miguel já publicou umas 50, para começar. Mas, o OJS está consolidado no Brasil, hoje, com o dono de 1.300 revistas, utilizando o sistema. E, agora, nós temos a questão do OJS e o doi, que está sendo discutido já há alguns anos e necessita de uma melhor compreensão dos editores. Eu acho que a minha fala, nesse momento, é apenas mostrar para vocês que, tanto o ser, como também o doi, tem um objetivo similar, um objetivo muito comum, que é a parte da persistência. Da persistência, do acesso à informação. Então, eu queria mostrar para vocês, mais ou menos, o trabalho que temos feito. e, no final, a grande ideia, eu tenho perguntas para fazer para o outro. Então, não sei se são as perguntas que vocês tenham, mas eu tenho essas perguntas porque os editores, as coisas que a gente dá treinamento, eles perguntam muito sobre o doi, né? Perguntam sempre sobre o doi e acham que a gente sabe tudo do doi, mas nós sabemos sobre o doi. Então, eu tenho umas perguntas aqui que acho que ainda estão por ser respondidas. Seria um breve, assim, uma coisa rápida. Mas, isso é o final, tá? Vou passar rapidamente aqui, as slides aqui. Bom, primeiro, eu acho que vou cantar do IDIT, não porque eu trabalho lá somente, mas porque, em realidade, ele é um dos institutos do governo brasileiro que se encarrega de trabalhar com a parte da política da informação. Mesmo que o Brasil não tenha a política nacional de informação. Mas, a intenção do IDIT, desde a sua fundação, foi trabalhar com essa parte aqui, a promoção, o desenvolvimento de recursos, a informação, a infraestrutura de informação tecnológica para socializar o conhecimento científico. Esse sempre foi um dos objetivos do IDIT. O trabalho dele começou já com bases de dados desde os anos 50. Vocês podem ver aqui, nos anos 50, começou o catálogo nacional. Em anos 70, o ICCN no Brasil. O Latins, em 95. A BNTV, com toda a rede de bibliotecas digitais, de tessas e orientações. O Metalib, o IDIT também tentou ele em 2005. Os repositórios institucionais também, que agora já está crescendo também bastante. O IDIT, que não dispense. E o diretor de periódicos do CER, que esperamos que cresça para um indexador, talvez. E o Redalic, que também vai ser agora um trabalho a mais que o IDIT vai fazer. Bom, então, temos bastantes projetos. Temos coisas que não conseguimos conseguir pessoal para trabalhar. Uma delas é o sistema do SOAC, Open Conference System, que vocês conhecem também. É muito bom. Tem as mesmas qualidades do CER, mas não tivemos pessoal para divulgar ele. Mas acredito que existem muitas pessoas interessadas e com capacidade de mostrar as suas vantagens. Bom, uma das coisas também que entrou nos projetos do IDIT foi a parte do estudo do serviço de atribuição de nomes persistentes. Porque você falou aqui, todo o dia, existem muitos serviços de atribuição de nomes persistentes. E nós estamos nessa fase, no estudo dessas ferramentas. Existe nos anos, já no início deste século, o INPE, ele criou um sistema identificador persistente brasileiro. E ele foi criado, ele foi aplicado na biblioteca digital do INPE. Só que não existia uma divulgação dele. E não pudimos criar realmente um grupo de estudo que se encargaça de ele. Ainda estamos considerando as qualidades dele para saber se ele poderia funcionar como uma opção também. Então, os serviços do IDIT, basicamente, são muitos, vocês viram. Eles estão montados pelas publicações técnico-científicas para dar uma maior visibilidade e também para a criação de novas publicações. Nosso ponto, nesse século, foi mais o acesso livre. O acesso livre que permitiria uma transformação de monopólio de alguns poucos editores, que seriam os donos do acesso a essas bases de dados. A internet ajudou bastante e o paradigma do acesso livre liberou as outras coisas. Temos aqui uma visão geral da publicação científica hoje. O conhecimento científico é publicado em diferentes formatos atualmente, mas ainda faltam recursos financeiros, técnicos, humanos. Ainda as políticas não contemplam a capacitação editorial, ou seja, o processo tem que ter uma equipe bem atualizada para lidar com essas ferramentas, mas elas não contemplam ainda essa necessidade. Poucos são capacitados nas escrituralidades editoriais, incentivo maior a publicação de periódicos internacionais, ainda existem, diferente de nós, e financiamento é limitado. No Brasil, então, temos um modelo novo, que é o modelo de Open Archives. Ele também nos ajudou e favoreceu bastante o desenvolvimento de repositórios, periódicos, bibliotecas e tesis de trações. Assim, o Ipicti, neste século, começou a trabalhar com muitas ferramentas, e isso favoreceu muito a visibilidade, tanto do Instituto, como de muitas publicações que não estavam disponíveis na internet. No Brasil, então, existe um desconhecimento ainda da comunidade científica do que é acesso livre. O Ipicti começou, e acredito que ainda é um dos principais articuladores, o Sistema de Comunicação Científica Nacional não contribuiu muito aos seus estratégias, e ainda é um tópico relevante para a pesquisa no Brasil, mas mais na área da ciência da informação. Então, o que temos agora? Temos um projeto de lei, que é um projeto de lei que está no Congresso Brasileiro, o qual vai tentar fazer uma espécie de mandato político para que as universidades criem seus repositórios, elas também criem uma política de acesso aberto, e outras políticas que podem favorecer também a persistência dos recursos digitais, e mandados interfuncionais. Algumas universidades já estão conseguindo fazer isso. A necessidade, então, é uma integração na qual de repositórios e periódicos ir e fazer isso de uma forma integrada. Bom, aí entramos na editoração eletrônica. A editoração eletrônica, bom, tem muitas diferenças com a versão de papel, né? As principais são essas. A acessibilidade maior, o conteúdo gerenciado por bancos de dados, como vocês já ouviram aqui, são muitas formas de bancos de dados, o suporte integral de multimídia, e o suporte de links internos e externos. Então, os sistemas de editoração eletrônica surgiram e eles vieram para gerenciar, para padronizar e para tentar também cumprir as exigências de qualidade dos indexadores. Alguns softwares de editoração eletrônica, eles reduzem o tempo, aumentam a visibilidade e diminuem os custos. Isso é muito importante, ou seja, vocês estão vendo aqui, a gente fala muitas vezes sobre dinheiro, custos, né? Mas temos que considerar o que realmente essas ferramentas nos estão poupando, né? Temos que pagar isso para nossos administradores, né? Quanto eles gastariam se eles considerassem todo esse trabalho que tem que ter uma ferramenta como o SER ou outra ferramenta de editoração, né? Existem muitas ferramentas de editoração eletrônica na internet, elas são de vários tipos, tem só o proprietário, só o receiver. As funcionalidades, como eu falei para vocês, são muitas. E no caso do Open Journal System, que foi o que foi adotado no Brasil, ele realmente adquiriu uma dimensão muito amplia, né? Todo mundo. No Brasil é um dos países que mais econômicos tem, o ser o sistema. E além disso, vem mais outras ferramentas que estão dentro do pacote, de ferramentas do PKP, que também estão em escudo e alguns já conseguiram implementar. Na América Latina, somos o país que realmente tem mais revistas do SER, né? Já existem outras implementadas na América Latina. No INVIC, começamos em 2003, criamos uma equipe, vimos os pranamentos presenciais, e agora à distância. O portal, novamente, está em reformulação. O catálogo que todos queríamos que viram, um indexador também, ainda não foi, contamos com a ajuda de vocês, mas não conseguimos ter o registro de mais de 800 revistas no SER, porque as outras estão faltando muitos dados. O serviço de disseminação, a comunidade de usuários, criamos cinco grupos de usuários aqui, em Santa Catarina, estão muito ativos, resolvem muitos problemas dos usuários do SER, isso achamos fantástico. Os eventos estão começando a surgir, relacionados com o SER, a documentação toda está bem organizada, já perdiamos em muitas instituições. Os portais de periódicos no Brasil, estão começando o SER, já passam mais de 70, e o INSER, que é a nossa incubadora. A incubadora, que, em verdade, é uma experiência também, para ver que tipo de indicador de qualidade as revistas em um software livre, de editoração deveriam ter. Então, nosso trabalho, claro, prefiriu, né, o cartel, a parte de comédio, de um memorando de entendimento com PKP, e isso, em 2010, já nos obriga a fazer algumas coisas. A gente está tentando fazer tudo isso, que está nesse memorando de entendimento, são ações de cooperação, de prospeção, de pesquisa, de suporte, de produção de informação, participação e patrocínio. Também vamos estar no evento em Alemanha, né, para discutir essas necessidades que tem no mercado de editores do Brasil. Então, o trabalho de 20 continua, este ano começamos os treinamentos à distância, já vamos começar o terceiro, está tendo bastante aceitação, e achamos que pode ter uma forma mais ampla no futuro para um dos cursos de ser avançado, já o segundo nível. A situação na qual, então, qual é? A evolução das tecnologias que o PKP produz é incrível, como vocês viram, né, ele está tentando integração com o Projet, ele está tentando integração com outras ferramentas, com indexadores de América Latina, e nós estamos estudando essa parte, de todas as outras tecnologias, e muda muita coisa, né, agora tem outra designação para a SWIT, e agora é outra, para a OXS, né, virar outros nomes, não sei qual vai ser, ampliação da metodologia constante da tecnologia, várias coisas que estão sendo pensadas e que estão sendo implementadas internacionalmente. A internação ainda é um grande gargalho, ainda vemos a necessidade de ajudar os editores na parte da instalação, eles passavam isso para nós, né, a responsabilidade da instalação, mas isso não pode ser, a gente tentou ajudar, tenta ajudar o que se pode aos editores, muitos periódicos, né, ainda usam serviços de hospedagem que não deveria ser adequado, né, ou que não é adequado, na verdade, o reconhecimento das possibilidades do sistema também, como vocês podem ver, o sistema tem muitas, 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 muitas vantagens, muitas opções, que outros usuários já estão usando. Essa é exatamente uma delas, a do CROSG, o CROSG, vocês sabem que no CERT, tem um espaço de configuração na qual você pode colocar qual é o seu prefixo, qual é o seu prefixo do DOE. Muitas revistas não estão colocando ou não estão colocando para a visibilidade externa, e isso é possível fazer. Vou mostrar para vocês no final, né. O que mais? Os periódicos agora, podemos chamar brasileiros, os periódicos brasileiros têm por cento eletrônicos, né, eles estão crescendo bastante, nós capacitamos muitos desses periódicos, temos um cadastro bastante grande de pessoas e de periódicos treinados nos últimos dez anos, ou, perdão, seis anos, sete anos. As áreas, como vocês podem ver, estão aqui, muitas áreas, as áreas sociais, realmente, estão muito expostas agora com o CERT, achamos isso muito interessante, a professora Rosângela depois pode analisar isso, mas é interessante ver como essas áreas estão crescendo, a sua representatividade nos periódicos brasileiros. A identidade editorial do CERT, ela é realmente determinada pelo sistema mesmo, é uma solução que é prática, eficiente, as interfaces, vocês podem ver que são de todo tipo de interface, automação, das atividades de editoração, algumas pessoas pulam as etapas, não cumprem todas as etapas do curso editorial, não registram algumas coisas que deveriam registrar, e, bom, os espaços de comunicação dependem também da abertura dos editores para comunicar com os seus usuários. os mecanismos disponíveis no OJTSER, eles estão em todos os lados do fluxo editorial, em todas as partes. Você pode implementar muita coisa da música, nas novas versões, tem mais fones de música agora, o acompanhamento do processo editorial é cada vez mais amplo, a divulgação é automatizada também, com toda essa parte das redes sociais, e a customização que, como falei, é livre. de música. E aí, Obrigado.